A warm welcome to you all, without further delay, we are pleased to introduce your new manager. A warm welcome to you all, without further delay, we are going to do the next episode of the game. o estádio deles eu acho bonito né é um estádio legal e não tem times brasileiro como não tem times brasileiro aí optei por escolher o time da argentina que tem estádio próprio no superliga foi o boca júnior que tem o a bobo nera e não é dependente medelinha escolhe esse estádio aqui que vocês vão vir quando foi jogar uma partida lembrando que a partir de jogar na última é o último jogo da temporada eu jogo a última partida para te ver como está o time a gente vai ter que fazer os objetivos porque é essa série que vai ver não totalmente nem mais a grande parte vai ser estimulada aí eu só jogo de uma partida para te ver o time né então seu objetivo aqui a categoria de base a contratar um jogador promover e fazer que fazer com que ele jogue 50% dos jogos não sei se eu vou conseguir né porque eu vou simular posição da marca e me dá sim uma sequência de sete jogos jogadores pelo menos um gol marcado em partida fora de casa médio né contratado jogadores jovens então essa que eu tenho que comprar né sim nacionalidade então eu vou focar no da gente é sucesso nacional a gente não tá nem na libertadores e nem na sul americano então não temos objetivo muito alto aqui então ganhar a liga 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 da argentina chegar às quartas de finais da copa a gente tá na fase de grupo inteiro como é o campeonato aqui da argentina então a gente tem duas temporadas para conquistar o título da liga da argentina né e finanças é terminar 3 milhões de verba de salários e transferência talvez a gente fazer com o dinheiro fácil e obter 10 milhões com venda de camisa eu contrato um jogador bom aí a gente consegue fazer seu objetivo aqui suavemente hora de ir ao mercado contratar dois jogadores jovem e com a chance de bater seu objetivo de 10 milhões então galera selecionei alguns jogadores aqui né variei quatro posições tem um pouco de cada posição então né vamos eu vou mostrar para vocês jogadores que eu pretendo trazer não sei se todos vão vir né mas tô arriscando no no espaço livre né até porque a gente só tem 14 milhões para investir para gastar e tem que mesclar salário com transferência de jogadores também selecionei três jogadores para contratar mas eu não sei se eu vou contratar por causa que a gente não tem tanto dinheiro assim né então o primeiro jogador que eu vou mostrar para você esse zagueiro aqui né esse zagueiro aqui rins ele não tem fácil né ele é mexicano tá sem contrato esse jogador estúdio você contrata ele joga de zagueiro e de volante 23 anos de idade tem o potencial né para a gente evoluir ele ainda da corrida da da temporada fazer ele pena o segundo esse angulo aí né que também é mexicano tá no tá no espaço livre tô tentando trazer ele aí né ele é zagueiro lateral esquerdo e ala vou jogar com a formação quatro três três só que um atacante dois segundos atacante dois mc um volante né então tá ele se encaixa né ele é um jogador que chega para jogar na simulação espero mas o aqui é o garra galano qual é galado é também é mexicano parece que só foi para o méxico é mexicano aí né é lateral esquerdo mc me e ponta esquerda 29 anos de idade já tem experiência tô trazendo ele e eu lembro que ele é interessante ele é velocista e tem possibilidade de ser o jogador que chegue e não sabe o time né também tô trazendo 101 aí já é meia esquerda meia direita e ponta dá para jogar lá na função é chicano também aqui não deve ter no time mexicano mas deve ter jogadores que está tudo na e não percebi se não tinha variado as nacionalidades também chega para ser titular ele tem potencial para ser titular mas não sei né vamos ver o que acontece tô trazendo tô trazendo não tô mandando mandei propósito também para um jogador do catar 27 anos de idade joga de meia esquerda segundo atacante meia um formador segundo atacante tem a função na formação então ele vai jogar vamos ver se ele chega aí é que onde que hoje eu já utilizei em um modo carreira que a gente parte que a gente fez mexicano também e ele tem potencial de ser titular absoluto aí espero que ele venha né tem fácil e conseguem ver e um atacante não ser travante brabo aí né também é mexicano é 31 anos de idade isso isso aqui é que é mais pela experiência também provavelmente se chegar é titular absoluto e é isso é que eu quero falar mesmo então galera o outro joga os dois jogadores de time para fazer transferência esse aqui o primeiro esse aqui que é colombiano está no seu estudante dela plato é um time rival nosso né ele tem um número interessante por isso que eu tô tentando tô observando na para ver quanto ele vale para a gente poder tentar uma negociação e o zagueiro aqui mama mana ele tem multa recisória dá para pagar se eu não me engano é ele é velocíssimo muito rápido mas não sei se ele seria titular absoluto argentino é isso vamos aguardar aí para ver o que acontece então galera a gente obteve uma resposta de um zagueiro barra volante um mexicano de 23 anos infelizmente aqui o ângulo não vai vir ele aceitou acertou com o huracan também era argentino e eu também recusaram eu acho que ofereci pouco pouco salário e ele está chegando aí para o clube como vocês sabem né transferência de passes livre não importa quanto de salário você pague é nota é nota a né excelente vamos ver 74 de geral titular absoluto a gente conseguiu uma contratação que vai chegar para ser titular então já temos um título aqui que a gente trouxe então galera chegamos aqui na pré temporada né então vou escolher obviamente não que pagar mais e vamos tentar ganhar se tornei aqui que é 490 mil na conta caso a gente consiga vencer essa pré temporada lembrando que eu não vou jogar né então é simulado totalmente então galera conseguimos trazer mais dois jogadores não sei se eles vão chegar mas praticamente vai chegar nesse aqui é sensacional ele tem 93 aceleração 92 de pique e 92 de agilidade 27 26 anos de idade mexicano vai pegar um salário de 21 mil eu botei de 5 a 10 né era mais que isso e é isso né vou aceitar que a proposta ele está chegando aí e eu vou ter que dar uma pequena mudança ali na 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 formação para ele poder jogar de titular né acho até que ele joga de segundo atacante mas não por ver de dúvida eu vou mexer né a formação para dar certo como era de se esperar né jogador de passagem ele tira nota a ele chega a fazer titular absoluto vamos ver se vai ser titular absoluto novo crack sensacional joga mais três funções de informação de ataque e agora a gente vai voltar ele para jogar de rio na função mesmo na cadeira que chega aqui no meia direita interessante o boca posso mexer aqui né que vai mudar muita coisa o lopes jogou vou inverter aqui ó eu vou treinar ele passei segundo atacante para mim não precisar mexer na estrutura da formação o time venceu a primeira partida do da 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 pré-temporada mas eu vou mexer aqui né porque né eu gosto de mexer isso aqui vou fazer uma recomposição dos dois dois mc porque eu vou correr definitivamente porque eu acho que seria melhor eu vou deixar os três atacante no ataque mesmo o centro a fonte eu vou botar para ele jogar de ficar no centro e de pivô cadê de pivô aqui vou botar esse aqui para correr por trás cadê correr por trás e esse aqui também correr por trás vamos ver o que acontece no decorrer do jogo e assim eu solto os dois laterais e os dois mc vem cobre cobre a ponta né as laterais então definitivamente eu acho que vai dar bom né vamos ver o outro jogador que está chegando ao lateral né o galardo ali né o jesus galardo ele é bem rápido acho que ele deve ser titular joga até de ponta e meia esquerda mais um jogador do espaço e livre provavelmente vai ser nota rana provavelmente não é nota rana porque a eu não gastei diferença só para só paguei salário então é só contratações excelente então vocês que estão fazendo modo carreira foque no foque nos espaços livres geralmente tem jogadores bom porque às vezes aí tem um tem um jogador mas não tem o time não tem a liga aí como não tem não tem a liga o jogador fica no espaço livre fica fácil de contratar né bom então galera mais um jogador vai chegar aí né o que ruins é atacante nosso ó por incrível que parece um atacante nosso é a multa excedora foi paga foi esse aqui eu falei 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 eu achei o braga pagou a multa excedora de um atacante nosso martilhas e jimenez argentino de 24 anos atacante ponta esquerda jogando não vou saber dizer se ele tá jogando ou não né mentira tem como eu saber mas eu não vou olhar é vou deixar ele ir para chegar o que milhões o que milhões aqui é segundo atacante atacante ponta esquerda jogando a minha função é em tese melhor né aqui ó pode ver o número dele ele é melhor e corre 88 é aceleração entre dois pique 88 83 de agilidade não é muito boa mas impulsão é bem alta então a gente treinando ele passear atacante ou segundo atacante tanto faz portanto que ele jogue ele vai ser titular absoluta aí no time e mais um mexicano chegando aí para compor o independente medelinho E aí E aí então confirmado uma venda aí a gente me deu um time boa esqueci o nome desse time da Alemanha aí bebe dembre eu acho que é assim que fala né excelente aí o que não chegou aí nota a excelente transferência vai mais dois milhões é mais uma venda aí concretizada foi jogador puto Lucas da França nota bem né uma boa venda ótimo preço né sensacional para mim na minha parte eu não aqui é mais uma vinda na verdade mais uma que não chegar agora sim o quinhão chegando o quinhão chegando aí passos livres pagando só salário nota a né excelente Oi e ele chega para ser titular absoluto o crack novo crack cheguei para jogar nas três funções de ataque Oi e assim a gente praticamente fecha janela de nossa transferência aqui fizemos ótimas contratistas e tem alguns sensacionais a gente curti bastante das negociação que foram feitas chega aí para jogar aqui no ataque na ponta e joga nas três funções de ataque ou bateria de ataque de que segundo atacante aqui na função dele e temos o Alvar Alvos que é o atacante principal aí né temos esse aqui de menos aqui que é o que pode tá saindo se não me engano e temos outros atacantes aqui tem esse aqui e temos esse aqui e também a gente vai revelar jogador né que é o objetivo da base e eu tô treinando justamente para atacante se for atacante provavelmente não vai ter espaço né porque a gente já tem muitos atacantes acima de 70 e não sobe nenhum jogador da base de 70 de geral se subir para mim seria inédito então galera ficou assim né a pré-temporada cadê cadê essa aqui né pré-temporada é a gente ficou em segundo que não conseguiu obter a vitória a gente empatou um jogo em 0 a 0 que custou a primeira colocação mas foi boa né a gente tá invicto na temporada nas três partidas a gente tá invicto né fizemos quatro gols né o líder fez cinco mas ele ganhou as duas as três né a gente não enfrentou ele então charlotte a gente aí é um time superior a nós no momento mas no futuro quem sabe se a gente consegue vencer a próxima temporada pré-temporada do da próxima temporada bom então galera a gente teve deu sorte aqui né temos dois jogadores da base para promover e um dos jogadores da base que a gente vai promover esse aqui né olha só os números desse martínez ele 63 de geral canhoto 5 de finta 2 de perna ruim alta para atacar média para defender pode ter de 3 a 6 estilo de jogo ele pode chegar de 84 a 94 de geral tudo né 17 anos de idade atacante segundo atacante aceleração é muito boa o fôlego é razoável a presa é nem tanto na 70 de controle é de cobrança de falta né 77 de curva 74 de passes curto é 72 de passe é um jogador interessante vou promover ele aí talvez a gente utilize ele lá na 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 quando a gente joga a última partida o outro jogador que vai subir na base aqui é esse aqui só que ele é ponto esquerdo já tô treinando ele para ser atacante também porque eu não jogo com pontos eu consigo nos atacante um central onde tem a formação que eu tô utilizando nesse durante a simulação né então é ele é ponta esquerda na minha esquerda mc eu não reparei que ele era me sepulcado poderia treinar ele passei em cena aqui foi uma falta de atenção na minha parte admito ele pode ter de 77 a 94 geral todo dele 33 não 44 na 4 de finta 4 de perna ruim canhoto é todos os jogadores que estão revelando é da argentina é 2 a 5 estilo de jogo né média média não vou mudar até ele virar atacante aceleração é muito alta o fôlego é horrível a força é horrível vou levar 55 então não dura uma partida inteira visão 71 dá pra jogar de meio de mc mesmo né e antes dessa função na formação 80 de curva interessante e isso é promover aí também podia fazer o fôlego principal então galera surgiu mais um jogador da base aqui né o atacante esse atacante 76 de aceleração é 78 de pique excelente 15 5 não 4 de perna 5 4 de 30 3 de perna ruim alta para atacar abaixo para defender pode ter de 2 a 4 estilo de jogo geral 62 16 anos atacante 1 atacante canhoto também sensacional estamos promovendo é para o time principal então galera chegamos na metade da primeira temporada e vamos ver como é que a gente está na tabela aparentemente está médio na porque a gente não tá com a moral muito baixo então vamos ver se a gente está positivo ou dentro do do g4 acho que é 4 então a gente tá no gc né quase saindo do na época de ser quase saindo da fase que se classifica para libertadores eu acho que é o laranja sul-americano o líder é o boca junho disparado na 54 ponto de 35 pontos o grande objetivo é o grande objetivo objetivo estabelecido pela diretoria é ganhar a liga da da argentina em duas temporadas então tem perigo nenhum sentindo não consegui nessa temporada mas é bom ficar bem próximo ali para não correr o risco de sair da zona de libertadores então galera o jogador que mais tem jogos é o que jogou 21 partidas 14 gols 4 assistências jogador o segundo jogador que mais jogou foi o o antuna que jogou 20 partidas e sete assistência e fez dois gols os terceiros foi o galá dona foram três contratações que a gente contratou eles estão jogando que bom né jogou duas jogou 18 partidas fez dois gols e duas assistências é pela função dele tá mediano e os nossos jogadores da base que subiu né o pé alta jogou nenhuma partida o urso jogou também nenhuma partida mas teve o martins que jogou uma partida e deu uma assistência interessante isso aqui o que que em hoje não tá jogando né a gente não contratou ele né ele é jogador do time mesmo né interessante então galera surgiu mais um jogador da base só que dessa vez é zagueiro e o nome dele é calvo interessante ele é 61 de geral destro né é pode ter de 81 a 94 de de potencial máximo de 0 a 3 estilo de jogo ele é baixa para atacar e alta para defender sensacional já tô treinando ele passei 5 de perna ruim aceleração 73 e o pique 74 para zagueiro sensacional isso aqui e ele tá promovido para o tipo principal segundo joga segundo jogo é essa promover mais dois não só que eles têm 15 anos de idade então não pode ser promovido mas o jogador da base vai ser promovido aqui 17 anos de idade zagueiro barra volante joga de zagueiro barra volante canhoto 33 média para defender baixa para atacar de um a quatro outro estilo de jogo ele pode ter no decorrer da tempo do decorrer do desenvolvimento dele tô treinando ele passei alto para defender e isso né o médio 84 dá para ser um baita de um volante está promovido aí para o time principal então galera chegamos na última partida da temporada a gente vai jogar esse confronto custodiante se eu não me engano então não entendi muito bem como é o torneio aqui mas a gente passou na no torneio em primeiro oito vitórias três empates duas derrotas na liga a gente não conseguiu chegar na 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 libertadores a gente ficou em oitava infelizmente mas foi um grande aprendizado time ficou médio ano a gente já descobriu na que tem 27 partidas 10 vitórias três empates quatro derrotas fizemos 48 gols sofremos 36 saldo de gol ficou de 12 fizemos 43 pontos é o sexto colocado fez 48 então foi uma porcentagem pequena o líder era o boca juni mas o estudante se ultrapassou e foi campeão né porque a na argentina só é jogo único né é partida só de ida não tem ida e volta que nem é no campeonato brasileiro e também tem mais time né então faz com que o time jogue uma partida única com mando só de jogo né como se fosse um turno só e a gente ficou aí tava na prova a gente deve jogar sul-americana e vamos ver o que acontece como eu prometi vou jogar última partida do episódio né e vai ser o confronto de copa né então vamos ver o que acontece no decorrer da partida então galera temos mais dois jogadores para promover aqui né um henrique santos lateral direito barra zagueiro 3 de finta 4 de perna ruim eu não vou ter nenhum tipo de treino para ele vai ser promovido o segundo jogador vai ser o lateral direito mesmo de origem e 3 de finta 2 de perna ruim baixa a média interesse meio coisado também não tem nenhum tipo de treino vou botar eles para treinar e vamos ver aí como vai ser na próxima temporada e esse aqui será o time que a gente vai enfrentar é o time do estudiantes dois jogadores dois jogadores a ser observado né o ponta direita e o zagueiro romero vem de duas vitórias uma derrota e dois empates interessante a gente vai com o nosso time titular atualmente no nosso time titular esse aqui eu não sei porque quinhones tá com exclamação ali né só isso aí irmão tem dois quinhones no time que loucura o zagueiro da base tá ali né que é o calvo e é isso a deixa eu ver como é que tá o banco cadê 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 aqui ó a gente tá assim sem lateral no banco hoje eu botar o que vai ser aqui para ser jogador da base jogador lateral direito vai que precisa de substituição então é isso tempo limpo confronto em casa a última partida do episódio última partida do primeiro e última partida do episódio esse aqui e vamos para cima e pode fazer atenção e para tirar o zero do placar dá um a zero o chute foi de média distância mas ele fuzilou o goleiro não deu tempo dele reagir se a bola entra o time ficava com dois atrás do marcador e ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate e pelo menos agora caiuva com a bola no pé dá para respirar um pouquinho que defesa corta para dentro vai para cima olha o gol de empate e alta mirando está acabando o jogo olha só a última chance para tentar a vitória a arbitragem pede mais um minuto para ser jogado para desempatar atenção no final no finalzinho para passar a frente no placar de jogo esse é o lance do gol inicia com uma bola enfiada desarrumando completamente a zaga e cara a cara bateu então é isso galera chegamos no final de mais um vídeo é a última partida da temporada não foi final foi quartas de finais né e isso não tem muito o que falar né vencemos os dois de antes avançamos será que chegamos na final não sei né isso é papo para a próxima temporada e é isso vou deixando o vídeo por aqui até a próxima valeu falou e eu fui tchau